A flor que vem me lembra, a flor que é quase igual A flor que muito pensa, a flor que fecha o sol Parece a mesma flor, só muda o coração Quando o sino nem são, a flor que inspirou a canção Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio Que dança linda flor, girando por aí Sonhando com amor, sem dor, amor de flor Querendo a flor que é, no sonho a flor que vem Seu dupla mente flor, encanta, colora e faz bem